Quem diria Nós juramos pra vida inteira Defender o nosso amor Essa razão das minhas orações Meu bebê O que Deus une ninguém separa A porta se abriu pra nós Sou tua mulher És meu marido, podes tirar o véu Beija-me a boca depois, depois O anel O anel Sou tua mulher És meu marido, podes tirar o véu Beija-me a boca depois, depois O anel O anel Beija-me a boca Tu, o céu te és lua Na tristeza és alegria Me completas de felicidade Perante ao que se muda Joramos pra vida inteira Joramos pra vida inteira Defender o nosso amor És a razão das minhas orações Obrigado por assistir Meu bebê O que Deus une ninguém separa Não, 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 não A porta se abriu pra nós A tua mulher És meu marido, podes tirar o véu Beija-me a boca de pós, de pós O anel, o anel Sou tua mulher És meu marido, podes tirar o véu Beija-me a boca de pós, de pós O anel, o anel O anel Beija-me a boca de pós, de pós O anel, o anel Beija-me a boca de pós, de pós O anel, o anel Tira o meu véu La, 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 la La, 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 la La, 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 la